E aí Com o assassino de grid odyssey fazendo uma coisa Ops sur de uma coisa louca cara vamos lá Fazendo uma coisa maluca mano A verdade é essa cara Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá fazendo uma coisa maluca Vamos lá 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 Ai caramba Como tu caiu Filha da mãe O Icarus me deu uma ajuda Vamos lá Desgraçado Jogou eu num negócio Não consegui me ver cara Vamos ver aqui Vem lá Vamos lá filho Vamos lá Musão E aí É complicado Isso é complicado Vamos lá. Vamos lá, Marco. Vamos lá. Vamos lá. Filho da mãe, como ele deu outra sequência? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Matando o líder dos espartanos aqui. Filho da mãe. Vamos lá. 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 Pronto. Corinthians está vulnerável. Corinthians está vulnerável, cara. Que coisa, cara. Está vulnerável. Eles podem atacar. Ninguém se pode atacar, cara. Eles estão vulneráveis agora, hein. Que coisa, cara. Que coisa. Vamos ver aqui como está a situação aqui. Está muito vulnerável. É só atacar, querido. É só atacar que vocês ganham. Está certo? É só atacar. Está certo? Então, deixa eu ver o que a gente ganhou. Para encerrar esse vídeo aqui. Eu quis enfrentar, cara. Eu quis enfrentar. Entendeu? Você marcou o polo do caramba. Eu só quis a flechinha. Vamos ver aqui. Ó. O elmo aqui. Vou conseguir esse elmo aqui. Beleza. É, mas cadê o elmo que eu acabei de ganhar, cara? Coroa do Conquistador, cara. Levo 23. Ah, mano. Com certeza eu vou querer usar essa coroa. Tá certo? Máscara de Michi. Vamos ver. Ah, não. Não, não. Está muito feio, cara. Eu vou continuar com o level 20 aqui. Mas com certeza eu vou usar essa coroa, pessoal. Eu vou usar essa coroa aqui. Mais para frente. Vamos ver aqui a nossa espada. Nós estamos usando essa. Mas eu vou usar essa daqui, cara. Vamos usar essa daqui. Está aqui. Trocamos aqui. Ficar um pouquinho mais forte. Está certo? Um pouquinho mais forte aí. O que é isso aqui? Dardos, cara. É um dado reforçado aí. Beleza, beleza. Vamos ver se tem alguma coisa para colocar no lugar dessa lança aqui. Ah, tem cara de bagulho enferrujado. Tem isso aqui, ó. Nossa, esse cajado aqui. Beleza. Trocamos por um cajado. Tá. Vamos ver nosso arco. É. Nós estamos aqui com esse arco 22 aqui. Nós temos esse daqui, ó. E temos esse daqui. E temos aqui alguma coisinha que a gente pegou pelo caminho. Está por aqui, ó. Então é isso aí, pessoal. Vou encerrar esse vídeo aqui. Tá. É. Matamos aí o... O... O líder, né. O líder da região aqui. O que comanda a região aqui. Ficou enfraquecida. Agora pode aí... É... Os espartanos... Os atendentes podem atacar esse forte. Dominar esse forte, cara. Tá. Muito bom isso. Dominar esse forte. Esse forte. Tá certo. Vamos matar o capitão aqui. Deixa eu matar aquele capitão ali. Azeda tudo para eles, né. Deixa eu ver. Vamos aproveitar. Vamos matar o capitão logo. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos lá, querido. Vem. Vamos lá, cara. Já que estamos aqui destruindo tudo... Vamos lá. Olha só. Fé da mãe, cara. Vai. Vai morrer agora. Pronto. Morreu. Vamos saquear aqui. Vamos aproveitar, cara. Destruir esse forte. Vai, mano. Tô com uma raiva dos espartanos mesmo. Vamos aí. Vamos aí. É aqui? É aqui dentro, cara. Mano. É lá fora, cara. Que merda, cara. Cadê? Ah, mas... Cuida aqui dentro, cara. Olha aí, ó. Tô falando pra você, cara. Sobrou um espartano só aqui, cara, na história, né. Ah, cara. Acabou tacar ali. Vamos ver o que acontece. Acontece nada, na verdade, né. Pronto. Vamos roubar. Não tem nada mesmo aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui o que acontece. Vou chamar o Icarus, né. Para me ajudar, cara. Vamos lá. Aqui dentro da casa, né. Aqui dentro da casa, né. Na verdade é essa. Um é ali, ó. Tá. E o outro é aqui, ó. Um tesouro, né. Outro é ali, ó. Vamos ver que acabou, mano. Vamos eliminar, pessoal. Vamos eliminar isso aqui logo, vai. Vamos lá. Tem um cara ali com um milhão ali, ó. Vamos lá. Quem é aquele cara ali? Vamos ver aqui. Vamos entrar assim, quer ver, ó. Eu vou entrar e afiar a faca no cara, ó. Ó. Tchau. Acabou os espartanos, ó. Isso aqui acho que foi a última leva, cara. Vamos lá. Fazendo uma missão, já faz outra. Que da hora. É. Vamos saquear aqui. Saqueamos aqui. Eu quero pegar fogo. Não quero pegar fogo, não. Se eu falar que eu quero pegar fogo, eu vou falar que eu quero me suicidar, né. Morrer queimado, né. A verdade é. Tem uns porcos, sabe. Vamos lá. Será que vai ter lupa lendária? Toma. Beleza. Tá aqui já. Pegamos aqui. Ai, ai. Vamos lá rapidão aqui, cara. Vamos lá rapidão aqui, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. pronto tá, o que que é isso aqui, carão? uma espada muito boa aqui que a gente pegou olha que da hora, vamos ver aqui um arco, cara né, 24 muita coisa boa, cara, estamos pegando aqui é, muitas coisas boas tá ali, ó, vamos vamos acabar Tem ali ainda, cara Vamos lá, depois Eu não vou libertar esse urso, pessoal Porque é o seguinte Eu não tenho ainda a habilidade de dominar o urso Quando eu tiver Aí sim, cara Vamos lá, roubei uma tocha Tá aqui Cadê antes que tá? Ah, tá aqui Vamos pegar esse fogo que tá aqui, ó Deixa eu ver aqui, sem demo Cara, vamos Saquear primeiro, né Vamos lá Beleza, já destruímos Já falta mais um, cara Falta aí o saqueou, o tesouro da nação Aí vai ter guerra Tá Aí vai ter guerra Cadê a guerra? Vai ser no próximo vídeo, beleza, pessoal? Vamos lá acabar aqui Vai ser uma luta interessante Os Ateneenses contra os Spartans Do lado dos Ateneenses, cara Ai, vai ser interessante Muito interessante Vamos ver aqui Onde que tá mesmo, cara? Tô ficando tonto Ai, tá ali, ó Lá em cima, né Tá lá em cima aqui A gente tem escada Será pra subir? Não, pessoal Não tem escada pra subir Então aí você vai ter que fazer Um improviso aqui Tá aqui Olha que da hora Saquear Saqueamos Colocar Colocar armadilha, cara Vamos ver Ah, mas Não tem armadilha mais Não tem ninguém aqui pra colocar Que da hora Tá, agora vamos cair Tá, cara Onde que tá o bagulho, mano? Ai, que merda Que merda Cadê o bagulho? Tá ali Saqueia Saqueia o baú da nação Vamos saquear Aqui, pessoal Local com o Kudfort Do Akron Corinto Cara Beleza, cara Beleza, beleza Então é isso aí, pessoal Vou ensaiar esse vídeo, beleza? Um forte abraço Até daqui a pouco Tchau, tchau